Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Pra ser feliz Preciso de ti 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 Pra ser feliz Preciso de ti Vem me encontrar Vem me encontrar Vem me encontrar Pra me amar Vem me encontrar 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 Vou te procurar Vou te procurar Pra te adorar Vou te procurar 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 Vem me encontrar Vem me encontrar Vem me encontrar Preciso de ti Eu preciso Preciso de Ti Preciso de Ti, Senhor Preciso de Ti Pra ser feliz Preciso de Ti Chega de fuga Preciso de Ti Eu assumo o Senhor Que eu preciso 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 Tanto de Ti, Senhor Preciso Preciso de Ti Pra ser feliz Preciso de Ti Eis aqui a minha rendição Eis aqui a minha entrega Eis aqui a minha sinceridade, Senhor Cantamos para nos entregar Nos entregamos cantando Tu és o Senhor Tu és o Altíssimo Jesus Cristo Na unidade do Espírito Santo Eu preciso Eu preciso, Senhor E não sei caminhar sem Ti Não sei caminhar Sem Tua presença Amor 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 Tchau, tchau.